Agora um caso estarrecedor. Na comunidade da Lajinha, em Teoflotone, uma diretora escolar foi agredida por um soco no rosto. A polícia militar e o SAMU foram acionados. O suspeito da agressão é um aluno que reagiu contra a mulher dentro do gabinete dela. O adolescente de 16 anos foi conduzido para a delegacia de polícia civil. Segundo a PM, o rapaz é aluno da Escola Estadual de Liberdade, na comunidade da Lajinha. Ele é suspeito de cometer um ato infracional contra a diretora da escola. O militar diz que essa foi mais uma ocorrência do jovem registrada pela PM neste ano. Esse aluno tem um registro de outras ocorrências de lesão corporal e de agressão também direcionados a alunos lá no educandário. também já foi encontrado aí buchas de maconha em sua bolsa, em outras oportunidades. De acordo com a vice-diretora, a confusão começou no intervalo entre duas alunas. A motivação seria passional. Tem muita conversa, falam que é por causa do namorado de uma delas. Eu não sei ao certo, mas tudo gira em torno de ciúmes. Ao tomar conhecimento da briga entre a namorada dele e uma outra aluna, o aluno veio até a sala da direção, onde as duas estavam sendo ouvidas. Por medida de segurança, uma foi colocada aqui na sala da vice-diretora e a outra aqui na sala da diretora. E foi justamente no momento em que ele invadiu a sala da direção, os funcionários tentaram conter o aluno, mas ele teve uma reação inesperada. Ele agrediu a diretora com um soco dentro da sala dela. Ela precisou ser socorrida por uma equipe do SAMU. Identificamos quatro adolescentes que, por uma discussão banal, veio a brigar. A partir daí, a escola, então, interveio e separou essas adolescentes. O namorado de uma dessas adolescentes, que também é um adolescente de 16 anos, foi lá saber o que estava acontecendo e tentar também, talvez, agredir essa outra adolescente que teria entrado em conflito com a sua namorada. Nesse instante, ele foi impedido pela diretora e, nessa reação, insatisfeito por ter sido impedido, ele desferiu um soco no rosto da diretora. Causou um hematoma aí no olho esquerdo. Um hematoma leve, mas uma agressão que, por parte dele, e em seguida evadiu do local. A Escola Estadual de Liberdade tem cerca de 50 anos de atividades. Atende quase 400 alunos de oito comunidades. Elane lamenta o ocorrido. A professora não sabe como será a retomada das atividades, por conta do abalo emocional da equipe após a agressão contra a diretora. A gente está todo mundo muito abalado, mas, sim, a gente precisa voltar às nossas atividades. A Polícia Militar tem equipes especializadas em ações preventivas nas escolas de Teoflotone. A instituição da Lajinha será acompanhada mais de perto.